Acordai, acordai, homens que dormis, embaldai a dor, embaldai a dor dos silêncios bris. Vinde no clamor que as almas viris, arrancara a flor que dorme na raiz. Acordai, acordai, raios e tufões, que dormis no ar, que dormis no ar. E nas multidões, vitem ser diários, astros e canções, as pedras e o mar no mundo e os corações. Acordai, acenda em almas e de sóis, este mar sem cais, este mar sem cais, nem luz de faróis. E acordai, depois das lutas finais, os nossos heróis que dormem nos corais. Acordai, acordai. Acordai, acordai. Acordai, acordai. Acordai, acordai.